Nosso tema hoje é sono e eu recebo o presidente da Sociedade Brasileira de Medicina do Sono, ele tem um currículo grande, é professor colaborador do Departamento de Oftalmologia, Otorrinolaringologia da Faculdade de Ciências Médicas e também coordenador do Serviço de Distúrbios do Sono do Hospital de Clínicas da Unicamp, médico, ele é representante da América do Sul e América Central no Conselho de Governo da Sociedade Mundial do Sono, recebo Edilson Zancanella, muito bom dia, obrigado por atender o nosso convite. Bom dia, é um prazer vir aqui, falar de sono é uma coisa que me deixa muito, muito animado, então a gente ter essa possibilidade e vocês me darem essa oportunidade é muito valioso. A gente não vive num mundo, doutor, uma pausa aqui para ele tomar uma aguinha, já estamos falando há um tempo, doutor Edilson, com muitos estímulos e até as cidades menores hoje elas têm muito estímulo, estímulo está na nossa casa, o celular é um grande estímulo, hoje também tem aqueles relógios todos tecnológicos que inclusive monitoram o sono aí, depois eu vou perguntar sobre isso, se aquilo a gente pode tomar ali como um indicativo, mas isso tem mudado o padrão de sono de todos os habitantes do planeta, esse excesso de estímulo, hoje até o governo vai criar, está criando um grupo para estudar os reflexos das telas, os problemas que as telas usam, por grande quantidade de horas, causa nos adolescentes, estou muito preocupado com os adolescentes, mas isso tem dificultado a nós pensarmos no sono e quanto isso, por exemplo, uma rua barulhenta, ficar até tarde no celular pode provocar mudanças no nosso sono? Isso é fundamental a gente lembrar que quando eu vou dormir eu tenho que desligar do meio externo, se eu não desligo do meio externo eu não durmo. Então o ideal seria deixar o celular longe ali, porque ele também às vezes a pessoa deixa naquele vibrador lá, do celular, e ele faz o barulho. Então, mas aí sabe o que a gente pode lembrar da história? O celular chegou não tem tanto tempo assim, né? Como é que a gente despertava antes? Tinha despertador? Lembra? Não sei se você é dessa época. Se eu falar do que eu vou me lembrar, tinha um que você dava corda nele e ele batia um sininho assim e tal, tinha o cuco e tal. Tem maneiras da gente despertar que não necessariamente o celular, ah, mas eu vou perder hora. Perfeito. Então tem formas que você pode colocar para te dar uma segurança para que isso aí aconteça. Mas o grande ponto é aquilo que assim, eu estou finalizando o meu dia. Sabe quando você fecha o livro? Ah, olha, hoje eu li o livro e tal, tal, tal. Eu fechei o livro porque eu vou fazer agora, eu vou dormir. Perfeito. Então o celular tem que ter a mesma representação. Eu desliguei do celular. Ele pode nem estar desligado, porque ele vai ser o seu alarme. Mas você desliga das informações que ele vai te trazer. Eu tenho que me desconectar dos estímulos, né? E dormir, e muitos que têm insônia, a primeira coisa que a gente orienta é controle de estímulos. Quais são os estímulos? Tudo aquilo que vem que faz eu recuperar aquilo que é minha vigília. O que é vigília? É o que a gente está aí agora. Eu estou ouvindo, eu estou vendo, eu estou raciocinando, eu estou incorporando novas informações, né? Eu estou engolindo e a gente engole quando está dormindo, só que menos vezes. Então eu tenho que realmente criar um momento propício para que a fisiologia do sono aconteça de forma mais adequada. Em relação à alimentação, a alimentação também contribui para a gente ter uma noite de sono ruim? Principalmente se você deita logo depois que come. E se antes de deitar, você faz aquela refeição que pesa mais, sabe? Uma refeição pesada. Então são coisas que aí vão atrapalhar, principalmente refluxo, né? Que é uma coisa que é frequente. Você deitar e logo depois, você jantar e logo depois de deitar. E o tipo de alimento que você vai usar antes de dormir. Então essa coisa de deitar depois de duas horas é fundamental, né? Não duas horas, assim, no mínimo duas horas depois que você vai se alimentar. É frequente a gente receber dos pacientes. Ah, não. O meu horário é assim. Eu janto e vou dormir. E aí no período que ele está tentando dormir, ele está fazendo a digestão. E nisso, dependendo da alimentação que ele teve prévia, vai fazer com que a capacidade de... O sono dele realmente ali acontecer, ele vai perder horas para isso. E o sono perde a qualidade. Porque a função não era sono, a função era digestão ali naquele momento. Então veja, quanto que eu preciso conhecer do meu próprio organismo para poder ajudá-lo a fazer as funções vitais que ele tem. Mas veja, não é a gente que manda nisso, né? E a gente acha que a gente manda no nosso horário de sono, no nosso horário de... A gente se prejudica e a gente acaba piorando a performance nossa, né? É um assunto muito importante. Doutor, a gente vê os adolescentes também nos jogos, né? Até muito tarde. Eles perdem o horário de dormir. Aliás, eles trocam o dia pela noite. Isso. Isso é ruim? Muito, né? Porque o adolescente está em que fase? De aprendizado, de aprender a conviver socialmente, de receber informações para que ele possa desenvolver lá no futuro uma profissão, para que ele possa ser uma pessoa educada, culturalmente adequada, dentro daquilo que a gente espera, que a gente tem de necessidade de convivência social. E o adolescente, fisiologicamente, tende a dormir mais horas do que o adulto. Ele precisa de mais horas de sono porque ele tem que fazer mais memória. Ele recebe mais estímulo. E o que o adolescente faz? Ele fica até tarde em redes sociais, em joguinho. E com isso ele vai dormir mais tarde. O que acontece no outro dia? Ele tem que levantar no mesmo horário. Com isso ele reduziu o número de horas. Ele vai à escola e ele dorme na escola. Ele não aprende. Ele não raciocina. Ele fica mal-humorado. Ele fica, vamos dizer assim, mal-educado. Porque ele está tendo uma troca daquilo que deveria ser o momento que ele tem para dormir por outros fatores. Esse é o fator educacional. Se tem algo que a campanha do sono desse ano é justamente mostrar isso. Olha como é importante a educação em sono. Olha como é importante a gente difundir os conceitos de que dormir não é não ter o que fazer. Dormir é um princípio fisiológico que a gente tem que seguir. E quanto isso é importante para os pais aprenderem, para que ele possa educar o seu filho. E educar o filho é colocar o limite do horário que ele vai ter que desligar o celular, mesmo ele não querendo que isso aconteça. Então, sono é isso, fisiologia é isso. Por que eu devo ingerir menos açúcar? Por que eu não devo ser um tabagista? Por que tem coisas que a gente faz, por opção nossa, que prejudicam a nossa saúde? E o sono é uma dessas coisas. Que se a gente não preserva, se a gente não cultiva, se a gente não faz aquilo que é necessário para o organismo, isso vai nos cobrar um preço no futuro. Tem aqui no material que o doutor Edilson mandou para a gente, sobre a semana do sono, hábitos saudáveis para uma boa noite de sono. A gente já falou de alguns assuntos, eu vou citar outros. Tem muita gente, isso é muito comum. Eu ouço muito a pessoa falar assim, ah, eu estou tomando melatonina e tal e tal. E muitas vezes a pessoa nem consultou um médico. Qual a importância, doutor, de você passar por uma consulta médica se percebe que tem alteração no sono? Ou tem o desejo de ter um sono melhor? Você sabe quando entra alguma coisa ali na moda, né? E tem ciclos disso, né? Alguns anos atrás era assim, todo mundo usava ginkgo biloba. Ah, isso é bom para memória, isso é bom para não sei o que, não sei o que. Ele é bom para um monte de coisa, mas não é bom para todo mundo e não é bom para várias outras coisas, né? Hoje em dia, um dos que está na moda é melatonina. E aí você diz assim, é bom. Você vai dizer, para que é que você precisa disso? Todo mundo tem no organismo melatonina. É um hormônio produzido pelo nosso organismo que serve para sincronizar o início do sono. Então, para que a gente usa em medicina do sono? Para sincronizar. Vamos dizer assim, alguém que dorme muito tarde, uma da manhã, o ideal é que ele durma 10 horas. Eu consigo trabalhar usando melatonina em alguns horários para que o horário do sono dele comece a ser um pouco diferente. Nenhum estudo conseguiu provar que a melatonina melhora a qualidade do sono. Nenhum estudo. Então, é um modismo que não tem nenhuma justificativa para ser utilizada. Já que a gente está falando de substâncias que o pessoal usa para dormir, todo mundo vem hoje em dia buscando aquele remedinho que você toma para desligar, né? E cada vez vai ficando mais claro e mais objetivo que os remedinhos para fazer dormir causam dependência. E você nunca mais vai dormir do jeito adequado. Então, desde os benzodiazepínicos, os faixa preta, que a gente tinha há anos atrás, que causam uma dependência em três meses de uso, até o zopidem, que é uma droga mais nova, também causa dependência. E ele nunca é um medicamento que é para ser usado pelo resto da vida. Tem gente que usa há muitos anos, né? Então, e existe um abuso do uso de substância. E aí, né, vamos falar como brasileiro. Todo mundo tem uma receitinha que passa para o amigo, para o vizinho, de que deu certo para mim, faça e tente você, né? Então, é o que eu atendo hoje em dia em consultório, é uma demanda cada vez maior. Raramente um paciente que eu atendo por distúrbios do sono não chega dizendo que não está tomando melatonina faz não sei quanto tempo. E aí, o que acontece? Antigamente não tinha no Brasil. Ah, tinha que comprar importado dos Estados Unidos. Hoje, já tem no Brasil, né? Então, você diz assim, ah, é tão difícil para ter acesso. Ao contrário. Agora, para que é que ele serve? Na verdade, ele serve para casos muito específicos. E por isso que você se automedicar sem a orientação médica, com certeza você está comprando um problema que você só vai entender que no futuro é complicado, né? Então, esse espaço que você me dá para poder falar disso é fundamental, né? Sono é fisiológico. Sono tem que ser trabalhado nos princípios, nas rotinas. Ninguém precisa depender de medicamento para dormir. Mas todo mundo fala assim, nossa, mas minha vida é aquela coisa louca. Eu tenho que dormir. Aí você fala, e se a gente trabalhar nessa coisa louca que é a sua vida? Melhorar essa coisa louca. Mudar, né? É olhar para a sua rotina, é olhar para a sua vida. Será que você está agindo da forma mais adequada com você mesmo? Muito obrigada, foi um prazer conversar, falar sobre sono com o doutor Edilson Zancanella. Já falei sobre o currículo dele aqui no começo dessa entrevista. Muito obrigada, doutor. Parabéns pelo trabalho e sucesso nesta nova caminhada, trazendo mais visibilidade ao tema do sono no Brasil. Eu fico muito grato, porque foi excelente esse bate-papo nosso. Acho que ele foi muito esclarecedor. Eu acho que isso vai ajudar muito as pessoas. E é a minha função. Eu acho que é poder trazer às pessoas alguma informação que eu acho que ela tem cientificamente algo que pode ajudar. E que a gente, quanto mais difundir isso, mais as pessoas vão entender. Todo mundo sabe o que é ter a pressão alta, o que é ser diabético, mas ninguém valoriza muito bem aquilo que é o sono. Então, agradeço muito essa oportunidade da gente falar sobre sono, nessa Semana do Sono, no Dia Mundial do Sono, para que a gente possa cultivar o sono de uma forma mais adequada. Muito obrigado.